Olha como ele faz a vedação. É barro mesmo? Barro. Barro. Vai colocando ali do lado. E aqui nós vamos fazer o seguinte, lá nós vamos fazer assim, ó. Vai colocando lá. É porque o povo não usa esse portão, isso aqui foi uma invenção nossa, entendeu? Aí o que nós vamos fazer? Nós já vimos que dá certo. Nós vamos colocar uma base lá assim, botar um enrolamento, que aí vai abrir e puxar. E puxar. Puxando o portão. Aí não evita. Por quê? Arrastar ele pro lado. O forno normal é bem esse aqui, ó. E faz a porta aqui, ó. Nessa aqui. Literalmente dessa grossura, não é mais do que isso. E vai abrindo. Aí a pessoa pra entrar, ela tem que entrar assim. E com a lenha ainda. Aí por isso que nós inventamos de fazer ele maior, porque a pessoa entra mais tranquilo. Entendi. Fica fácil de carregar as coisas e sair. Só que aí deu um portão muito pesado. Pesado e grande. Aí o enrolamento não aguentou. Nós botamos, não aguentou. Aí nós vamos partir ele no meio. Vamos fazer um enrolou. Que aí um abre pra lá e o outro abre pra cá. As duas abas. É. Lá nós vamos fazer tudo assim. E aí E aí